Sejam todos bem-vindos ao nosso After Ei moçada Esse After vai invadir o Brasil Muito obrigado pela presença de vocês Bora começar né Queria dizer uma coisa A maioria das pessoas Hoje tem medo de se relacionar De se entregar pra alguém Mas a gente tá bobeira mesmo né A primeira parte a gente confia A segunda parte a gente se entrega O eu tá aí né Quem se entrega corre um grande risco de Com certeza vai chorar depois Se mora sim Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho muito medo, medo de sofrer Você me olhar de um jeito que eu passo mal Tô viajando a horas em sua fotografia A noite tá passando, amanhecendo o dia Por isso estou dizendo Por isso estou dizendo Isso não vai rolar Tô te lembrando tanto Você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e limos Por isso eu tô caindo Fora antes de se apaixonar Se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego É um novo amor O envolvimento vem com o tempo E o tempo pode machucar Se eu me entregar Se eu me entregar Eu vou morrer de amor Eu me imagino Te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto Dói o amor forte Acabar É melhor pra nós Tô te lembrando tanto Você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e limos Por isso eu tô caindo Fora antes de se apaixonar Se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego É um novo amor O envolvimento vem com o tempo E o tempo pode machucar Se eu me entregar Eu vou morrer de amor Eu me imagino Te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto Dói o amor forte Acabar É melhor pra nós 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 É melhor pra nós